Estamos controlando o Objetivo Alpha O Objetivo Delta está neutralizado Eu espero que vocês estejam gostando Está vindo o trem Cuidado, vocês vão morrer Opa Tem trocação ali Ui, um já foi Ui, dois já foi Dois já foi, galerinha É isso mesmo Beleza, capturamos Vou dar uma olhadinha por aqui Opa Ai, viado, saiu na mesma hora, velho Na hora exata do meu teiro É isso aí, galera Como eu falei para vocês Viado Vocês vão rir bastante, galerinha Com essa série aqui Porque eu sou ruim de Sniper Mas estou melhorando, galera Vocês estão vendo que eu estou melhorando Antes eu não conseguia fazer nada de Sniper praticamente Agora eu já estou pegando uma skillzinha, galera Só que o meu estilo de jogo, galera É um estilo diferenciado Velho, eu não gosto de jogar camperano, velho Eu gosto de jogar indo para cima Ai, velho Vai recarregar logo agora, mano Sobe Ui Peguei, peguei Tem mais um por aqui Tinha um vindo Tinha um vindo Ai, deu Nossa, velho Que medo, mano Não, qualquer Calma, vamos ver no minimapa A gente está vindo as tretas Calma, calma Eu gosto de rushar, galera Mas, velho Campeão lá também faz parte Nossa Ai, deu ruim Deu ruim, titi Corre, corre, corre Recarrega essa bagaça Recarrega a bagaça Boa Ui, peguei É lindo demais pegar em movimento, galera Tem um lá no... Ah, mano Aqui do meu lado, velho Eu escutei o passo Mas pensei que era parceiro E estamos aqui com a cadeia Até que legal, galera Dezoito barra sete Para quem está jogando Só com a classe de sniper Está ótimo, galera Então, vamos lá Vamos ver aqui O que vale aqui é o da parada Calma Baixa 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 Calma Eu tinha visto um boneco por ali, velho Boa Tem mais ninguém Opa, tem um carinha ali Beleza 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 Para cá A gente já limpamos Muita hora, né Ui, tanque inimigo Corre, titi Tô louco, velho Nossa, se ganchei ali Deu ruim demais Calma Sobe, sobe, sobe Sobe, viado Toro nessa Calma Ai, velho Ele tá doidinho Ui, peguei 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 Tem mais um lá Ai, viado Velho Ele já tava me mirando Mas mesmo assim Eu fui pra cima, galerinha Caramba, velho Tamo melhorando No pagaça, velho Vamos ver aqui, galera Eu esqueci de falar Com que sniper Eu tô jogando hoje Tamo jogando aqui Que é a 338 Raycon, galera G18 E vamos que vamos aqui, ó Ai, caraca Nasci mal Ae, se mexe Volta já pra cá Ai, viado 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 Eu não tava enxergando ele Ele se escondeu no local Ali que tava Tenso É, mano Cara, vamos lá Vamos pra cima dele, mano Vamos deixar, né Ele tá sozinho Só tem sniper nosso time Nessa parte aí Do judô Do judô Nossa Não tô vendo nada Sai daí, titi Sai daí que tem o rancê, irmão Peguei, 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 peguei Deu ruim, deu ruim, deu ruim Corre, titi, corre, titi, corre Meu Deus do céu Deu muito ruim pra gente ali, mano Mano, esse... Tá explotando todo mundo Essa porra desses caras aqui Ui, nossa Não matou, velho Não matou, mano Ele tancou o meu tiro, velho Que mentira, mano Como que ele tancou o meu tiro, velho Toma Tá porra Calma, calma, calma Ali, ó Ui, meu Deus do céu O sniper é muito louco O sniper é muito louco O sniper é piruta Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim Corre, titi, corre, titi, corre, titi, corre, titi Meu Deus do céu Recarrega Meu Deus do céu Estamos jogando demais, velho Estamos jogando muito Caramba, mano Estão jogando muito de sniper, velho Porra, mano Calma Calma Muito cara ali na frente Ai, roubou minha tiro, né, viado Beleza Pega nada Vamos ver se vamos vir aqui, ó Calma Calma, titi O cara aqui é isso mesmo? Porra, mano Não me atrapalha não, viado Vou manter o cara aqui Atenção O objetivo chato está neutralizado Morreu? É isso? Boa, moleque Vocês me mataram por par Não há lucra aí, velho Ai, titi Não mete os caras assim não, titi Isso é louco Cadê? Cadê esses snipers? Já estão atirando em mim, mano Vou fazer um cara aqui Boa, titi Ah, é, parceiro Foi mal, irmão Foi mal Foi mal Foi mal Estou nervoso Estou nervoso Boa, parceiro Me ajudaram Me ajudaram Eu ia morrer, velho Vamos lá, mano Um negócio de agressivo, velho Agressivo O bagulho, mano Vamos que vamos Ai, tem um cara aí Ai, boa Porra, morreu um ali Calma, calma Vamos por aqui, ó Ui Ai, não Deu ruim demais Pra isso que a gente tem a G18, galera Ai, viado Pelas costas, mano Caramba, galerinha Tamo 26 barra 10 aqui, galera O bagulho tá louco, hein Tamo jogando bem 26 barra 10, galerinha Terceiro episódio aqui Sinistro, velho Tamo que tamo, velho Porra, sniper aqui Cabulosa, velho Calma Eu tenho que ir na minha Não tenho que ir aqui, velho Sobe, sai daqui Aff, mano Ui, deu ruim demais, velho Porra, porque não tinha um Tinha logo dois, velho Caramba E tamo ganhando a partida Falta sem tickets Pra acabar a partidinha aqui, galera E vamos que vamos Pra cima desses caras aqui Vamos perder, não Vamos, moleque Ali, ó O cara entrou ali Calma Vai vir Viado Ui Mano, como que não acertou Ah, velho Tá de brincadeira com a minha cara Tá de brincadeira Como que ele tricou o meu tiro Tá, velho Porra, mano Essa arma é muito pouca bala Muito pouca Calma que eu não tô vendo ninguém, velho Agora eu vi Agora eu vi, irmão Olha que eu te vi, irmão Vai meter a cara aqui, ó Mano, morreu Ah, velho Como que ele me matou ainda, mano Porra, mano Também o cara tá com o meu G4 Enquanto que eu dou um tiro O maluco me dá 600 26 barra 12, galerinha Caramba, mano Aqui, ó Vamos nascer aqui, ó Calma Ai, caraca Sumiu do meio a visão Ah, velho Ah, velho Também tinha nem como, né, mano Porra, os caras de Ah, mano Os caras de metrã Caímos em 16x4, velho Ai, velho Agora só tão morrendo, velho Só tão morrendo Começou as bombadas, velho Começou Começou as bombadas, galera Começou, velho Calma Fica parado, irmão Ai, miado Só tão morrendo, mano Eu não acredito nisso, velho Mas tá acabando a partidita 17x4 pra acabar, galera Vamos encerrando por aqui, galerinha Só lembrando que se não é inscrito Se inscreve, se é inscrito Compartilha aqui no gostei E curte nossa página no Facebook, galera Se inscreve no canal E já terminamos a partida bem, ó Só se ferramos, velho Não matamos mais ninguém Faz tempo, galera Então por isso que é um sniper muito louco Porque, velho Sniper, velho Você não pode ficar rushando do jeito que eu faço Tem calma, titi Sniper não é assim Sniper é mais, né Campera um pouco Tal Cadencia a partida Mas não Você quer partir pra cima Você quer sair no tiroteio Você quer matar todo mundo Você é desesperado Parece que tem game mais pra me matar, velho Não, não, quase Quase Rápido, rápido Não, não, não Aqui, ó Uai, acabou, galera E é isso aí, galera Esse foi o terceiro episódio aí Do sniper muito louco, galera Só lembrando Se não é inscrito, se inscreve Se inscreve, se inscreve Se inscreve no canal E se inscreve no canal Beleza, valeu Falou E fui É 112 Chegamos no nível 112 aí, galera É isso aí Vamos ver como que ficou O nosso KDzinho aqui, galera Vamos lá Ficamos com 26 barra 16 KDzinho de 2 aí Tá ótimo, galerinha Tá bom pra caramba Pra desbloquear Beleza, falou